Pique, número sobe, mantém o pique, bring no necklace, se pinga o pix, mantém o pique, seu papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, sem meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabundo, beat do neck, mantém o, ah, beat do neck, a droga bocada na G, ah, puta fala que eu sou o melhor, ah, não te soquei, mano, e ele falando só que é um prego, essa puta parece igual J.Lo, essa planta, essa planta, se esquentando o pulmão, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que,